Olá pessoal, vamos de Japoíba hoje, Cachoeira de Macacô, da altura da Terra Santa, até Muri, Nova Friburgo. Eles vão acompanhar comigo nessa rodagem aqui, vamos ver como é que está o trânsito hoje aqui. Está nublado, pequeno chuvisco, mas aparentemente a estrada está tranquila, poucos carros, todo mundo andando de rua. Então hoje a gente vai ter a experiência de subir a serra com chuva ou sem chuva, mas pelo menos vai estar nublado. Como é que eu subi a serra de Cachoeira de Macacô para Nova Friburgo num dia de chuvoso. Então vamos lá. Aqui por enquanto está de boa, tem uns radares aqui que a gente passa aqui, um radar de 50. Passamos aqui pela Avenida Santana, que é a minha esquerda. O Jacoíba vai vambora. É que começa aqui, abre 9 horas. Nós estamos agora, o horário agora é 7h50 da manhã. 7h50 da manhã. Deixa eu só confirmar a data aqui, a data é hoje. 28 de setembro de setembro de 2024, 7h50 da manhã. Aqui a RJ116, é mais conhecida como estrada Rio Friburgo. Ela pega ali de Itaboraí, né? Inicia Itaboraí, esse trecho. Vai até onde ela? Ali. Vou atualizar aqui, a informação. Vem que ela passa por Itaboraí, Inicia Itaboraí, Cachoeiras, de Macacô, Friburgo, Nova Friburgo. É, Bom Jardim, Duas Barra. Vai embora. Eu estou dirigindo aqui, a minha assistente vai pegar a informação aqui. Estrada hoje está top. E esse trecho aqui, pelo menos a gente pôde ver que a concessionária deu uma melhorada no asfalto. Aqui está bom de trafegar. Então, mais ou menos 80 km por hora aqui. Ah, minha assistente aqui, amor da minha vida, atualizou. Vai de Itaboraí até Itaperuna. Tá bom? RJ116, conhecido como estrada Rio Friburgo. A Itaperuna é longe. Mas, vamos seguindo. Galera aqui, já, não tem todos, né? Andam com o farol ligado, né? Durante o dia. Outros, não. O trecho, mas, é, aquele trecho que eu iniciei a filmar, ele estava, ele estava, ele estava, ele estava com um pouquinho de chuvisco, agora já não estava, porque isso está totalmente cedo. Daqui, aparenta, aqui, lá na Serra está chovendo. Mas, vamos ver como é que está o centro dos cachoeiros, né? A gente está na estrada. A gente vai dar uma pequena paradinha em cachoeira, só dar uma pequena parada. Depois, vamos seguir em viagem. Grava-se de um pouco. Aqui, a minha direita, aqui, tem uma entrada, aqui, ó, no meio da pista, que vai para o bairro Faraó. Aqui, ó, aqui em Cachoeira Macacó, uma roça, tem, é, bastante, é, bastante sítio, fazenda, é, cachoeiras para tomar banho. Então, é muito legal. Isso aqui é uma das entradas que vai para o bairro Faraó, passando sobre a ponte do rio Macacó. Então, é o rio da nossa cidade, que implanta toda a nossa cidade. E aqui, né, é um dos rios que deságua lá na Baía de Guanabara. E ajuda também na, na abastecimento de água do estado do Rio de Janeiro. Também é, é, feito captação no rio Macacó. Aqui, pessoal, nós estamos chegando no bairro 70. Esse bairro aqui tem esse nome, porque de Itaboraí até Cachoeiras é 35 quilômetros. E de Guapimirim, Parada Modelo, até Cachoeiras é 35 quilômetros. Então, o nome desse bairro aqui é o bairro 70. A minha esquerda aqui, ó, tem a fábrica da Ambeb, né? Estão vendo ali o... Dá para mostrar muito. Tem a fábrica da Ambeb aqui. E antes era a Esquim Cariola, virou o Brasil Quirim. Aí agora está a Ambeb. E a fábrica da Ambeb. Aqui no bairro 70. Também ali à esquerda tem um único posto que o GNV é em toda a cidade. O posto da Rede Monteiros. Se eu pegar o retorno aqui para a esquerda, eu vou sentido Parada Modelo e consigo chegar em Teresópolis. Eu indo direto, estou indo sentido Norte e Burro. Vamos ver como é que vai estar hoje aqui. A fila do caminho faz. Às vezes é assim, descer na serra também. Tem essa fila. Isso quando não desce bem devagar, aí chega... Chega... Aqui já em Cachoeiras encosta, né? Tive aquele fedor de lona de frio queimado. Aqui as três empresas de ônibus que operam. É... É a Rio Ita, né? E leva de Cachoeiras até Itaboraí. É a única linha que faz esse trajeto, linha Alpana. A outra linha é da empresa Reginas. Que leva Cachoeiras de Macacu até Magé. Por exemplo, quem quer ir para o Rio de Janeiro pela linha da Reginas, pega o ônibus aqui em Cachoeiras, na rodoviária, ou no meio do caminho. E desce em Parada Modelo. Dali em Parada Modelo, pega o outro ônibus é... da própria Reginas. Rio de Janeiro, Praça 15. Aí ele é mais rápido. E aí a pessoa não precisa ir até dentro de Magé, né? E esse é um dos caminhos para você chegar no Rio. O outro caminho de ônibus, é claro, né? O outro caminho é você ir pela Rio Ita. Você pega um ônibus aqui, lá na rodoviária de Cachoeiras. Você pega o ônibus lá e desce em Itaboraí e pega um outro ônibus Praça 15 também, da Rio Ita. Ou se não, se você quer ir direto, não quer baldear de ônibus, você pega o ônibus da da Mil e Um. Você pega o ônibus da Mil e Um e ele se deixa lá na rodoviária no Rio. Se deixa lá na rodoviária. A Mil e Um o pessoal pega mais pra pra poder quando quer ir pra São Paulo, quando quer ir pra pra algum outro estado, aí vai de Mil e Um. O ônibus da Mil e Um é interessante, é o ônibus mais confortável que tem. É a posicionada, tem onde você carregar o celular. Aqui a empresa, essa empresa, pelo menos a Rio Ita, é uma empresa que que coloca os ônibus aqui, quando tá assim o tempo no lado, esfriou um pouquinho, tá mais fresquinho, eles vão lá, pegam os ônibus de ar-condicionado e colocam na nossa linha pra fazer a linha Cachoeiras Itaboraí. Quando tá o tempo em fresco. Aí, quando quando tá quando esquenta, aí eles vão lá, pega o Palmeiras tá até andando aqui no acostamento, não sei porquê. Aí, quando quando tá bastante calor, aí eu tiro os ônibus de ar-condicionado tudo, deixa um ou dois ônibus com ar-condicionado aqui rodando na linha. aí o pessoal assim, tem que ir e vai por necessidade. Mas geralmente o ponto que as pessoas pegam aqui dentro de Cachoeiras, é... saindo de Cachoeiras pra rodar aqui dentro da cidade, é... é o as-van que é o transporte coletivo que tem aqui. Pega as-van ou doblô e sai de Cachoeiras desce e no 70 ali onde eu falei em... que é o parque da cidade a minha direita. No 70 ou em Japoíba ou em Papucaia. Aí vai de van doblô com o ônibus demora muito que ele vim de Itaboraí. Mas se for até Itaboraí o pessoal vai de ônibus mesmo. Mas a passagem de ônibus aqui é muito cara. Muito cara a passagem de ônibus aqui. Por exemplo, lá no... a diferença de... de... de valor pros ônibus que rodam lá no centro do rio a diferença de valor pros ônibus que rodam lá no centro do rio é gritante. aqui vamos supor se uma passagem tá seis reais lá aqui já tá nove. Aqui não acompanha o... o valor do... de todo o estado. Então aqui em Cachoeiros o pessoal paga mais caro em tudo. Paga mais caro em ônibus é... em van. Pra ter noção é... a diferença é do ônibus do ônibus que a gente pega de parada modelo da Regina até o sul centro do rio né? Passando pela rodovinha Washington da linha da Brasil até chegar lá no nosso destino o preço da passagem aqui pra você rodar aqui dentro de Cachoeira é próxima. O ônibus... Ah, esqueci de falar também do ônibus da 1001 que vai pra Nova Friburgo. É o outro ônibus que dá passagem caro. Mas pelo menos tá subindo serra. Passa por... Passa por pedágio também, né? Tá subindo serra. Mas a passagem é super cara. O pedágio aqui a gente tá em torno de nove... nove e noventa e cinco que eu acho. Pedágio pra... Tanto pra Nova Friburgo quanto pra Itaboraí. É... Tem essas duas praças aqui mais perto. Então... As passagens dos ônibus estão lá em cima. Tudo lá em cima. Aí se você sair aqui de um ônibus é só se você precisar mesmo. só se você precisar. A gasolina baixou um pouco o preço. Você bota uma gasolina de qualidade e você... Você paga aí. A gasolina aqui tá... Vamos pegar o Ipiranga daqui de Cachoeiras. Tá seis e quinze a gasolina original. Tá seis reais e quinze. Sem ser aditivado. Seis e quinze. Aí... Vamos supor... Foi duas pessoas andou de ônibus. Você já consegue botar... Vamos lá... Praticamente quatro ou cinco litros de combustível. Seu carro foi econômico. Você vai e volta várias vezes. Compensa assim... Se a pessoa tem condição de ter um carro, a pessoa não... anda de ônibus. E... Outro transporte que tem aqui são os táxis. Eles ficam na rodoviária ali de Cachoeiras. É... Quando eu tiver a oportunidade vou fazer outra filmagem passando pela rodoviária talvez eu passe até alguém fazer uma parada. Vou ter que fazer uma parada. Bom, hoje não vai dar. Tô muito senhor da hora. A rodoviária aqui é a minha esquerda. Vou ver um pouquinho pra cá. Vendo essa... Essa laje dele aqui é a rodoviária. Tem uns táxis também, né? Bem caro. E tem aqui... Não tem... Aqui ainda não é Uber. É 99. Já tem. Até há pouco tempo quando a gente precisou usar era só 99. Agora aqui já tem Uber e 99. Uber e 99. E também pra finalizar a prefeitura colocou uns ônibus. Ele é de graça ou tem que pagar? É de graça. Um... um ônibus que o prefeito agora que o Rafael Miranda colocou no governo dele pra ir pra algumas roças como Quizanga, as faraó também tem. Mas roça que a gente vai pra cá que chega lá a estrada de chão não tem transporte pra lá. gente. Se a gente... O município não tem transporte não tem transporte ainda. Você só tem na pista. Vamos supor... E roda no município todo. Roda no município todo? Sim. Ah, então. Então com a frota boa eles rodam no município todo. Aí o que que acontece? Antigamente você... Vamos supor ia pro Quizanga. É um... É um dos distritos que tem aqui em Cachoeira. Você ia ali pro Quizanga você tinha que pegar o ônibus da Regina vamos supor descer na pista na RJ122 e dar um jeito de ir até lá. Ou parar uma moto num bar perto o pessoal fazia assim não sei se talvez ainda faça pega o ônibus desce e vai na moto até em casa que é o estrada de chão toda a vida. Agora tem vamos fazer uma pequena parada aqui às vezes nós vamos no Twin eu vou pausar o vídeo a gravação e aí a gente retorna é... não precisa não tem que mostrar aqui vamos lá aqui com quem vai pelo centro aqui é um bairro legal que é maneiro que é a ponte sobre o rio Macaculha que corta toda a cidade aqui é um bairro você bairro depois da ponte é o bairro do Twin aí aqui o prefeito tá fazendo uma orla frente ao rio tá terminando esses tapumes aqui mas não é muito grande não deve ter uns 150 metros por aí é um bairro bom galera eu vou pautar o vídeo daqui a pouco a gente retorna nossa viagem para o móvel foi rapidinho detomando tô saindo aqui do bairro Twin às 8 horas e 15 minutos o trânsito está bom a gente vai chegar lá rapidinho até morir até morir até morir é rápido até morir é rápido saindo aqui dessa desse bairro acertando aqui tá morir Vou entrar aqui na Avenida Governa do Roberto Silveira Vou pegar RJ 116 Vou limpar, tudo livre Rápidinho a gente chegou aqui na Moldovia Os postes de bandeira aqui em Cachoeiras só tem o Ipiranga que tem aqui em Cachoeiras e Papucaia E o BR aqui em Cachoeiras e agora tem um ali na RJ 122, no posto BR Pelo menos tá caracterizado de BR A gente vai passar em frente a ele Esse aqui é o BR Ah, tá parado uns ônibus aqui Ali no Riviera O pessoal compra pastel, toma caldo de cana, faz o lanche Os ônibus de viagem antes de subir, de seguir viagem pra Friburgo Sempre param ali, ao lado do posto BR Vamos subir-se, então tá tranquilo E esse hoje a gente vai ter algum ciclista andando Acho que pelo tempo não Eu considero essa aqui a melhor serra do estado do Rio Eu já fui em Petrópolis Tanto pela Serra Velha Quanto pela... Assim, onde dirigir que eu tô querendo ver Aqui à direita é o bairro Valério Ah, tem bastante cachoeiras ali Essa entrada à direita aí Uma plaquinha verde Vamos lá, voltando pra frente das serras Eu já fui pra Petrópolis Tanto pela Serra Velha Quanto pela... Pela Serra Nova lá Que é a BR 040 Lá, a BR 040 Ela... É quase igual você ir pra... Pra São Paulo, né? Subir a Serra Nazará, né? É uma pista... Duas pistas separadas pra ir É um sentido só, só pra quem sobe E um outro sentido só pra quem desce Não é igual... Essa aqui, de cachoeiras Que você... Tá subindo e tá vendo o veículo descer Porém... Ela, assim... É muito... Assim, dia de chuva, assim... Dia de... Dia de... De... De sol, não Mas dia de chuva... É... Assim, pra dirigir é muito ruim Eu já... Na verdade, também eu tava com o carro e... Com tração traseira, né? Eu tava com o Maquia Bomba É... Um carro da empresa Que eu tava trabalhando E o carro saiu um pouquinho de lado Saiu um pouquinho de lado E... Na Serra Velha Ela é... A serra toda de Paralelepípedo Então, assim... Dia de chuva Igual que a gente tá chovendo Um dia chuvoso Mas não tá chovendo agora Mas... Vou dar uma passagem aqui pro motor aqui Passaram e a gente volta Deixa os... Os caras passarem, vão passeando Vamos lá Então, a Serra de... De Petrópolis, a Serra Velha Ela é muito complicada Ela... Ela... Vem ali em Duque de Caxias Em Baria Você sobe... Santa Cruz da Serra ali Pra aquela área ali Em Baria Você sobe ela ali E ela é tudo no Paralelepípedo E é muito fechada aquela Serra Você economiza um bom tempo Mas se ela... Se aquela Serra fosse asfaltada Ela economizaria um bom tempo Quem não quer passar naquela Serra Naquela serra Naquela escondição Anda mais um pouco Mas a outra Ela tem pedágio Ela tem... Ela tem... Ela tem pedágio A... Na BR-040 Então, vamos lá A outra é de Terezópolis Você pega ali em Parada Modelo Sobe... Sobe... Tranquilo Ela é igual a de Cachoeiras É duas pistas pra subir E uma pra descer Só que... Ali a... A oportunidade de... De você fazer uma ultrapassagem É quase zero Em Terezópolis Descendo, né? Porque pra subir você não... Como são duas faixas... É... Duas faixas É mudança de faixa Então, ali... Pra você fazer uma... Descendo Você conseguir sair de trás de um caminhão Sair de trás de alguma coisa É... Assim... Você tem que... Com bastante calma Se não causa um acidente Então... Em relação a... A... Como... Com a Petrópolis É duas pra subir E duas pra descer E são pistas distintas Elas... 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 Não se comunicam Então... Nesse termo era melhor Agora em termo de... De... Segurança Em termo de... De... Assim... De fluxo de carro Né? Eu acho melhor de Cachoeiras Talvez da pessoa Porque eu moro aqui Né? Mas eu acho a Serra de Cachoeiras Muito melhor E a gente chega rápido em Friburgo Né? Chega muito rápido Chega muito rápido Chega bem rápido Ó... Eu falei um tempo atrás ali No começo do vídeo Ó... O Pedágio aqui tá 9 e 10 9 e 10 É bem puxado Bem puxado Mas o que é triste É você ver uma... Uma pista... Um Pedágio E a manutenção dela Lá... Tá péssima Né? Aqui... Aqui eu tenho isenção de morador De Cachoeiras Vou aguardar Falou, irmão Muito bom Por isso eu amo morar em Cachoeiras de Macapu Não é todo mundo que tem isenção não, tá? Descortado Só eles antigão como eu Por quê? Aqui o bairro é a Boca do Mato Então a pessoa, vamos supor, mora ali Boca do Mato, né? Vamos supor que dobrou à direita Esse aqui tá na casa dele Pagar 9 e 20 Se quiser ir lá na farmácia No centro de Cachoeira Paga mais 9 e... 9 20, não 9 e 10 Vai... Gastar o dinheiro Ninguém aguenta Então tem essa... Essa questão aqui pros moradores daqui Mas só os que moram muito perto da praça Os que moram, vamos supor, a altura lá Da... Da praça de Itabor aí Eu não sei se eles... Eu acho que eles pagam lá Eu acho que é pago A pessoa, você mora ali perto da outra praça Quer dar um pulinho ali em Itabor aí Você desembolsar Esse dinheiro todo Aqui falando do ônibus daqui, ó Da prefeitura Esse verdinho aqui Esse aí, ó Que roda Não tem tarifa Tarifa zero Eu espero depois das eleições que ele continue Vamos subir a serra agora de verdade Já tá vindo aí uma apressada aí Deixa eu vir pra cá Passou Volto pra lá Eu espero aqui também dar muito lento É que geralmente o meu carro sendo mil O meu carro que anda... Eu subo, eu não subo cheio Mas ele anda o que? Eu subo aqui de quarto Oitenta Nove por hora Mas isso é bom A retona vem pra direita O seu passo Mas... Descendo é complicado Aí a Serra de... De Petrópolis, né? Já é melhor que aqui a Serra Nova Tá meio frio Tá meio frio Eu não posso abrir o vidro Porque... Não enganei no carro Mas... Eu tento toda hora arrumar um ar condicionado Ele faz mais fluência Ele me passa aqui Um tempo atrás caiu uma... Caiu uma barreira aqui na Serra Aí ficou um trecho aqui É... Um trecho Essa picha aqui que eu tô Intereditada naquele... E traz... Naquele pedaço Aí ficou um sistema parecido Ou ruim Bastante Aí depois consertado Bom pessoal Que que acontece Aqui na Serra de Cachoeiras Ela tem um... Ela tem um... Um pequeno... Cuidado Você tem que ter a dirigir aqui É sempre bom Você dirigir na faixa da direita Aqui que eu tô passando daquele carro Por quê? Sempre... É... Que ele tá descendo Faz alguma ultrapassagem Você tá atrás... Alguém tá atrás de um caminhão Aí... Sempre que você vê um caminhão Aqui... Você vai ver uma fila de carro Aí... Tem sempre alguém paciente Que deve tá... Atrás do caminhão... É... A vários quilômetros Aí... Vê oportunidade Joga pra onde eu tô aqui E aí se você não tiver esperto Acontece um acidente Esse trecho aqui... Me caiu Fizeram a contenção Aqui... A gente ainda não passou por nenhum caminhão aqui descendo... Mas eu particularmente gosto de andar aqui... Uma porque... Sempre ando com o meu filho... Tá... Em seis meses... E também sempre tem um carro mais novo... Né... Que o meu... É... Querendo subir... Pedindo pra sair... Igual... Eu tô aqui... Pra trás desse ônibus aqui... Não troquei de marcha... Não troquei de marcha... Não troquei nada... Mas o meu carro tá mais rápido... Porque... Talvez o carro sedã seja muito pesado... Meu... É... A gente volta pra cá... Tô... 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 Quando... Tá em época de muito frio... Isso aqui desce muita neblina... Muita neblina... Desce tanta neblina... Aí o pessoal faz o contrário... Aí em vez de querer ultrapassar os caminhões... Aqueles carrão pesadão... Vai todo mundo ao lado do caminhão... Porque aí... Às vezes você se sente mais segura... E aí a pessoa... Tá vindo... Tá vindo... Tá vindo... Tá tranquilo... Não consegue andar mais... Quando aqui tem serração... Mesmo quem tem farol de milho... Quem tem farol de LED... Quem tem xenol... Quem tem o melhor farol... Não dirige aqui bem... Aqui quando tá nublado... Descendo... É claro né... Você precisa bastante do... O pessoal chama de ouro de gato... Aqui na pista... Pra não ser situado... Se você tá muito perto da faixa... Longe... Mas quando a situação tá muito crítica... O caminhão ou ônibus... Da 1001... São os melhores... Que ia pra gente aqui... Descendo... Mesmo pra mim que já conheço a serra... Que já conheço os pontos da serra... É... Um veículo alto né... A gente tá vendo aqui... O que vocês estão vendo aí... Não é o que eu vejo também... Da forma que eu enxergo... Então um veículo alto... Ele é muito... Muito bom pra ajudar... No dia de serração... Porque ninguém corre... Ninguém tá com prensa... E aí... E atrás dele também... É meio que uma... Proteção... Que a gente tem... Atrás dos... Dos caminhões... Que eu vou de quarta... Marcha... Toda vida... Com o espírito... Agora já tá com um pouquinho... Encerração... Agora já não é vidro embaçado não... Esse branco aí... Uma pista... Entranquiçada... Já é serração... Vamos pegando um pouquinho de serração aqui... Mas tá leve... Essa mesma serração de noite... É um problema... O farol bate... Ainda mais esses faróis... É... Que tem a luz branca... E ele bate... E a luz dispersa... Atrapalha... Cega quem tá vindo... E é ruim... Pra quem tá... Pra... Pra quem tá subindo... E... E... E até pra quem tá... É a fila de carro aí... Que eu falei... A primeira oportunidade... É esse corte... E... Outrapassa o caminhão... Então aqui já tá... Com pouquinho de serração... Esse horário... Mas tá suave... Se eu for sair daqui... Mais ou menos... De Friburgo... Dezessete horas da tarde... Ou... Mais tarde que isso... Com certeza... Eu tenho que descer aqui... Com muita cautela... Fora aqui... Né... É muito óleo na pista também... Que cai dos tanques... Né... E aí... A pista fica um sabão... Aqui a gente cansava de ver... Acidente na... Na... Na serra... Que esses caminhãozão... Que eu... Passou ali... Tombado... Tombado de lado... Você vê a... A... O chão do carro... O assoalho do caminhão... Todinho ali... Perto das rodas... E se eu... Aqui a serra... Vira um caminhão daqui... Então... Carro... Tem que ir... Comida pro dentro... Um caminhão daquele... Pesado... Com carga... Né... Várias coisas... É... Com várias coisas... Tombado... Então... Tem que ir com muito cuidado... Aqui... Pra... Novas... Quando o tempo... Tivesse... Que iria também... Pra... Novas de curva... Já lá em cima... Tem um... Um alto da serra... Tem... Tem um mirante ali... Né... Tiraram o aparelhinho... Que... Que a gente vê longe... Mas ali é muito bom... Pra parar... Pra tirar foto... Muito bom... Então... Serra assim... Serra assim... Serra assim... Tem a cor... Mesmo que eu ainda tô ligando no ar... Do carro... Pra nem passar... Mas... Já tá assim... Frio... Nessa serração... Só abrir um pouquinho vidro... Já nem preciso mangroar... Mas... Faz muito cheado... Faz muito barulho... Não sei como é que tá o... E aqui fora... E aqui fora... Tá geladinho... Tá bem... O ciclista aí... Tem aquela... Bicicleta dele... Tem aquela... Uma luzinha... Biscando... Vermelho... Vermelho... Pra você não... Tirar o fino dele... Pra mim tá frio... Cachoeiras é mais quente... Mas... Você chega lá em Tribor... Aí os privurgueses... Que falam... Tá frio ainda não... Você não sabe o que que é frio não... Aí é só assim... Mas como você vê... Tá todo mundo... Todo mundo na rua de casaco... Se você perguntar... Se tá frio... Se a pessoa tá sentindo frio... Falam... Nada... Frio ainda não chegou não... Acerraçãozinho... Frio ainda não chegou não... Eles não dão o braço a torcer... Mas qualquer... 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 Quem mora em Tribor... Vai a cachoeira... Diz que a cachoeira... É muito quente... Muito calor... E tem gente que vai no centro do rio... Vai no centro do rio... Quem foi em Campo Grande... Sabe que... Campo Grande... É um dos estados... Mais... É um dos estados não... É uma das cidades mais quentes... Aqui do Rio de Janeiro... E a pessoa vai ali no centro do rio... É quente... Mas se eu vou em Cachoeira... Parecia só Cachoeira... Que é quente... Bovinha chata... A velha potência... Vamos que vamos... Aqui está mais... Aqui a minha direita... É só precipício... Você ver a pista né... Quer dizer... Aqui em cima está bem... Bem pesado... Não vê nada... Quase... Olha o farolzinho do carro... Ligado... Eu acho que só percebo em cima... Sobe todo mundo... Eu estava com a luz branca... Eu troquei para a amarela de novo... Justamente quando... Eu vinha para um lugar assim... Ou... Passava num lugar que tinha uma... Uma lâmpada... Iluminação na mesma... Tonalidade... Eu tinha a... Pressão... Que o farol do meu carro... Estava ligado... Estava ligado... Vou ter a amarela... Mas com certeza... Quando eu voltar... A encerração... Vai estar muito mais forte... Que isso aqui... Aqui eu já... Tendo que limpar o... O vento... Mais vezes... E aqui... Mesma coisa... Por isso... Eu estou... Doviário... 60km... Passar aqui a 60km... E nessa encerração... Pode ter um tripé ali... Com a câmera escondida... E vamos... O celular até... Eu estou observando aqui... A câmera até que ela pega bem... Mas olhando aqui... Pro lado de fora... A visibilidade é pouca... Porque a câmera tem resolução pra isso... Pronto, estamos em Friburgo, aqui está mais pesada a acerração, com bastante cuidado. Ah, passamos pela van, né? A van é o final de Friburgo Cachoeiras, e tem uma van também Cachoeiras Rio. O carro está praticamente, está engrenado, mas está praticamente não embalou o tempo, começa a descer. Cachoeiras Rio Nós fomos aqui para o Teodoro de Oliveira, o bairro de Friburgo, vamos seguir. Aqui, pessoal, agora estou só no ventilador do carro ligado, estamos puxando o violão lá de fora. Está bem gelado aí. Consegue ver com outros graus, está aqui em Friburgo Cachoeira. De acordo com outros graus, vamos ver com outros graus. Vamos ver com os graus aqui. A gente vai ver mais o que está aqui em Friburgo. O que está aqui? A gente vai ver com outros graus. A gente vai ver com outros graus. Tem um palpite da temperatura aqui, deve estar uns 14 graus Riso pra 14 graus Mas vamos conferir o que é que está Temperatura aqui hoje Então aqui, fiz um trecho aqui, essa relação passou Mas agora entramos aqui atrás de uma Um ruro aqui de 3 carros Daqui a pouco junta com mais e a gente Tem que ir com pautela também Esse trecho aqui dá muito acidente Opa, passou perto Não tão perto, 17 graus Aqui ficou Mas pela cidade tem alguns termômetros espalhados Aí alguns marcam até menos Então tem uns bairros aqui de Fribur E tem que ir e acordar de casaco Agora que você ia tomar uma água tem que estar de casaco Tô muito frio Tá chegando já o nosso destino Nosso destino final Tô chegando aqui perto de Mourinho Tô pra ir endulminhar, né? Tô pra ir endulminhar, né? Tô pra ir endulminhar em Nova Friburgo E a gente vai filmar Vai fazer a filmagem de... né? A gente conseguir de Cachoeiras O vídeo vai ficar grande Mas de Cachoeiras melhor não Vou pegar de Mourinho Então o vídeo vai ficar muito longo Vou pegar de Mourinho ali Até... Lumiar A altura do... A altura do... A altura do... A altura do hotel Lumiar O hotel famoso que tem ali E bastante turistas ali se hospedam Vamos até aquela altura ali As curvas lá são muito fechadas Pra vocês terem noção ali Pra vocês terem noção ali Ali é mais um micro ônibus ali Vai lá pra dentro Porque não pode ser esses ônibus grandes Porque senão, ó Chega num... Alguns trechos Que a pista tá estreita Nessa mão E estreita na mão contrária Então se tiver ali um... Um ônibus enorme daquele lá Dá problema Dá problema Não passa Ou você tem que guardar ele passar Dá passagem Aqui é o chimarrão Churrascaria Almoço 59 E janta 59 reais Tem que fazer reserva Senão você tem que ficar ali Em pé Até a pessoa Que tá lá dentro De uma mesa E o aniversariante não paga No dia do aniversário Desde que Vá o aniversariante Mais sete pagantes Se você levar sete pessoas Pra você poder... Pra... Pra comer ali Na hora do almoço Ou na hora da gente O aniversariante não paga No dia do aniversário Tem alguns... Tem alguns diazinhos de tolerância Um dia antes Ou um dia depois Mas não pode passar Muito de soro Galera banqueza ali Tem... Baby leaf É... Ganha argentina Tem alcalde É... Contrafilé no alho Tem... Comida japonesa Ali... O cardápio é fato Só que... Comida japonesa Você que pega lá pra servir Eles só servem... Só passam... O garçom só passa... É... Servindo... Carne mesmo Afinal você pode pedir uma sobremesa também Escolher... Sobremesa que você quer Ali é obrigatório a taxa do garçom? Tem a taxa... Tem a taxa do... Do garçom ali Eles incluem Aí você diz assim Se você quer pagar Ou não A taxa Vamos supor ali É 59,90 A taxa do garçom É 69,90 Mas se você se recusar a pagar Você paga 59,90 Do rodízio Fora bebida E fora sobremesa Bom... Estamos já em Muri Rapidinho Nós mandamos mais um certeza Segurança, né? Tem que andar... Ah... Minha direita, ó... Entrada pra Lumiar Lumiar, São Pedro, Boa Esperança Casimiro de Abreu Então... Quando a gente tiver a oportunidade Vamos fazer Desse trecho aqui, ó... Pegando a direita Até o hotel Lumiar Tá bom? É até onde nós vamos Lumiar é top Cenário de novela da Globo Tem um lugar lá chamado Encontro dos Rios Que é muito lindo também Assim... Quem já foi Lumiar Sabe o que eu tô falando Fora as pousadas, chalé Muita coisa legal lá pra dentro Um dos melhores É... Um dos... O melhor distrito, assim De Nova Friburgo, assim É Lumiar Quantos km daqui, cê sabe? Daqui de... Daqui de Muri até lá dentro? Bom... Vinte e dois quilômetros Até lá dentro Mas são vinte e dois quilômetros, assim Bom de ir, bom de dirigir Tem que ir com muita cautela Quem vai a primeira vez Tira o pé, tá bom? Tira o pé Nós estamos chegando aqui No nosso destino Estamos chegando aqui No nosso destino E... Rapidinho nós chegamos Nós vamos ficando por aqui, pessoal Até a próxima Até o próximo vídeo Quem gostou deixa o like aí